A quaresma e a campanha da fraternidade estão bem unidas. A quaresma é esse tempo especial na liturgia que a igreja abre caminhos de preparação para que todo cristão se prepare bem para celebrar o ponto alto da nossa fé que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porém, para que nossa fé não fique somente em palavras ou em teorias, a igreja no Brasil propôs, já há alguns anos atrás, a campanha da fraternidade. Significa campanha de irmãos, para que seja um gesto concreto da nossa conversão e da nossa mudança de vida. Campanha da fraternidade tem tudo a ver com quaresma e quaresma com a campanha da fraternidade. O central mesmo da nossa celebração é a quaresma. A campanha da fraternidade vem ser um convite para que expressemos em atos e a nossa conversão, a nossa mudança de vida, a nossa fé.